Olá amigos, tudo bem? Novos tempos aqui de volta para o canal Mundo Numismático, que vos fala com vocês aqui, amigo Jonas Belé, diretamente em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Pessoal, a quantidade de malandragem que existe nas pessoas é muito grande. Olha, eu imagino assim, quanto bem caminha passos lentos, parece que o mal corre, não é assim? É, pessoal, por isso que a gente tem que estar com o olho aberto. E agora, eles falsificaram a cédula de 200 reais e o pior não é isso, pessoal. O pior é que vocês vão ver o vídeo agora, vocês vão ver o vídeo da cédula falsa e vocês vão ver qual a audácia que os bandidos têm, qual a audácia que o mal carrega. Então, eu vou mostrar para você aí que tem comércio, você aí que pega na rua, recebe com 200 reais, fica com o teu olho bem arregalado, bem aberto, porque se você tomar um prejuízo desse, meu amigo, uma coisa é uma célula de 10, de 20, 50, até 100 falsas. Dói bastante uma de 100, mas de 200, pessoal, para quem ganha em mil, já é 20% salário, não é mesmo? Então, fica o alerta aqui para vocês, tá? Esse é o canal que fala de cédulas, moedas e medalhas e eu tinha que fazer esse alerta sobre a célula de 200 reais. Então, espero que sirva para vocês não pegarem uma e não tomarem esse prejuízo, tá? Você comenta aqui embaixo o que você achou, se realmente essa cédula foi feita com perfeição, a malandragem foi tão grande que conseguiu se aproximar ao máximo da verdadeira e você também nos ajuda a crescer aqui no canal, se inscreva se gostou da dica e já deixa o seu like no vídeo aí, né, tá? Vamos rodar o vídeo aí que realmente, pessoal, olha, eu estou apavorado com a audácia desses malandros aí. Olha só como é que ficou. Tchau, tchau. Pessoal, bom dia. Eu sou o Cássio da Pão Quente. Eu só vou fazer esse vídeo porque eu fiquei muito puto que esse final de semana entrou uma nota de 200 reais falsa. Mas ela é tão parecida que eu nem briguei com a minha funcionária porque é difícil de perceber. Eu recentemente comprei uma maquininha quando saiu a nota de 200 porque eu sabia que isso ia acontecer. E você, essa aqui, ó, de baixo é a falsa. Percebe o 200 reais? É um pouco diferente. Ele não dá aquele brilho. Ele não faz aquela sombra igual à verdadeira. Quando você põe ela na maquininha da luz negra, olha que interessante. Ela parece a pinta como se fosse verdadeira. Agora, olha, quando eu ponho a verdadeira. É verde e não tem as pintinhas. Gente, mas é muito parecida. É um negócio impressionante. Então, fiquem atentos. E eu vou falar mais. Como a gente não está acostumado com ela, a gente só consegue perceber a falsa quando você tem uma verdadeira perto. Então, a minha dica que eu vou deixar aqui, eu vou deixar uma falsa e uma verdadeira à disposição das meninas para a hora que entrar uma nota elas virem aqui e checar. Tá bom? Fica a dica aí que já, por incrível que pareça, já estão aparecendo notas de 200 reais falsas. Tá bom? Um abraço a todos. Obrigado.